Música Um dos grandes patrimônios, um dos nossos grandes patronos, um dos nossos grandes criadores, um homem, um inovador na sua época e um homem de multi interesses, né? Foi poeta, foi compositor, foi radialista, foi cronista esportivo, foi vereador, foi político, fez tantas coisas, abriu o caminho como exemplo, como referência de homem de seu tempo e interessado na visão multifacetada do seu tempo. Assim era o mineiro Dilbar, Ari Barroso, carioca por amor e adoção, e que enalteceu todo o país em suas músicas, e que o destino fez morrer num domingo de carnaval, 9 de fevereiro de 1964, justamente no momento em que a escola de samba Império Serrano se preparava para desfilar com o samba-enredo em sua homenagem. O Ari que tem essa coisa meio antropofágica, macunai-mesca mesmo, de querer falar a língua do país inteiro. A Aquarela do Brasil foi que ficou marcando Ari Barroso como um cole e porta. E acho que ele é o primeiro indivíduo a se preocupar lucidamente, racionalmente, com a construção de uma brasilidade. Pelos 17 países que eu passei, quando se cantava Aquarela do Brasil, todo mundo se mexia, porque conhecia a música dele. O compositor, assim, que conseguiu uma sonoridade muito brasileira. Eu não tenho a menor dúvida de que o faceta mais importante dele foi de compositor. O que tem poesia, isso é imortal, o que tem, sabe, essas obras mesmo, assim, de arte, isso vai ficar para sempre. Ele exaltou o Brasil, de norte a sul, nas suas composições, e isso fez dele, como se diz, um dos maiores brasileiros. Ari de Rezende Barroso nasceu na cidade de Ubá, Minas Gerais, em 7 de novembro de 1903. Era filho do doutor João Evangelista Barroso, promotor público, e de dona Angelina de Rezende Barroso. Mas aos sete anos de idade, Ari já era órfão de pai e mãe. E foi entregue aos cuidados da avó materna e da tia Ritinha, com quem aprendeu piano através de um método que os pedagogos modernos provavelmente não aprovariam. O que ele tocava piano, ela botava o pires na mão. A criança tinha que tocar assim, né, você não podia, a mão tinha que ser dura. E ele tocava, a tia Ritinha, aí foi que, para ajudar a família, eles foram tocar no cinema, no intervalo das músicas, dos filmes mudos, foi aí que o Antônio Lindo conheceu, soube dele, o Antônio Lindo, o Ed de Ubá. Ele tocava com a tia Ritinha. O Ari nasceu de uma forma sofrida, ele teve uma infância muito triste, perdeu a mãe muito cedo, em seguida perdeu o pai, e é criado por uma tia solteiruna, que foi extremamente importante na formação dele, e por uma avó materna. E a primeira música dele, não vamos esquecer de falar, Teu Zóio. Ele tinha 15 anos de idade, quando ele fez essa música, em 1918, e a linguagem vem com a boca, fala Foi você, com Teu Zóio enfeitiçado, que me pôs atrapalhado, minha vida eu já não sei viver Na cidade, onde tudo é farsidade, em texuro sem temor, os Teu Zóio lá são de valor Por aí vai, uma toada. Em 1921, com a herança de 40 mil contos de réis que recebera de seu tio Sabino Barroso, um político influente que fora até ministro da Fazenda, Ari Barroso chegou ao Rio de Janeiro no início da década de 20, sonhando apenas em formar-se em advocacia e voltar para o interior de Minas Gerais, onde assumiria um lugar de promotor ou mesmo de juiz de direito, e lá permaneceria o resto da vida, vivendo no mesmo anonimato de tantos outros promotores e juízes. Ele veio embora para o Rio, para tentar a vida aqui no Rio. Aí que ele começou, aí começou a tocar em poça de caldo, tocar em tudo quanto é canto, aí que ele fez a promessa para o Senhor do Bom Fim, que ele era muito, vinha muito cheio de espinhas, furunculose, naquele tempo, a mal de espinhas. E ele fez uma promessa, se eu ficar bom com essas espinhas, eu vou fazer uma música para o Senhor do Bom Fim, todo ano eu vou fazer uma música para o Senhor do Bom Fim. Aí quando chegou, muitos anos depois, na faixa de citim, que ele fez a música assim, quando eu nasci na Cidade Baixa, me enrolaram numa faixa, cor de rosa de citim. Quando eu cresci, fui pagar uma promessa que eu fiz para o Senhor do Bom Fim. Ele disse, bom, chega, já acabou. Porque todo mundo já pensa que, dizendo que eu sou baiano, o pessoal de Minas diz que eu não faço música para Minas, que eu sigo reverenciando a Bahia, mas não é. O impacto provocado pelo encontro do jovem de menos de 20 anos de idade com a realidade carioca, porém, provocou uma espécie de curto-circuito em seus planos. Em vez do desconhecido advogado, surgiu, na verdade, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Que ele conseguia compor e escrever música com gente entrando e saindo de casa, cachorro latindo, campainha tocando, telefone tocando, empregada gritando, arrumando, e ele lá quieto no piano dele, no meio disso tudo. Aí ele, o Jobim foi lá em casa, viu aquilo, ficou horrorizado, perguntou, mas Ari, como é que você consegue? Aí ele respondeu, o ouvido de dentro não tem nada a ver com o ouvido de fora. Ari Barroso exigia nas suas composições que cantassem certo, né? Aliás, quase todos os compositores que fazem essas canções maravilhosas, eles exigem que cante certo, melodia e letra. Embora fosse um Ari um bom letrista, eu acho que em termos de, como melodista, ele é imbatível e eu tenho grande admiração por esse lado dele. O compositor extraordinário que criou coisas de Minas, da Bahia, do Rio, do Brasil. E mostrou, através da sua aquarela brasileira, o valor e a importância da música neste país. As primeiras gravações de suas músicas seriam lançadas no início de 1929, ano em que também deu início à sua carreira de compositor de revistas teatrais. Provavelmente, foi o autor brasileiro que mais contribuiu com suas músicas para o teatro. Formou-se em Direito no fim daquele ano e venceu um concurso de músicas carnavalescas instituído pela Casa Edson, com a marcha Danela, gravada por Francisco Alves. Esta mulher há muito tempo me provoca. Danela, Danela. Graças a essa vitória, teve seu nome projetado como compositor e com o dinheiro do prêmio realizou o velho sonho de casar-se com a sua noiva, a jovem carioca Ivone Arantes, em 26 de fevereiro de 1930. Mas foi uma paixão muito bonita, sabe? Porque eu tive a felicidade de assistir o meu pai, já com 56, 7 anos, não sei, sentado assim no chão, e ela numa poltrona, e ele olhando para ela e disse assim, você sabe que eu te amo, não é? Pô, isso é emocionante. Ari Barroso deu início à vida de compositor numa fase muito importante da história da música popular brasileira, onde além dele também começavam Noel Rosa, Silvio Caldas, Almirante, Lamartine Babo, João de Barro e Ismael Silva. Mas não era fácil viver de música e com a responsabilidade de sustentar uma família. O primeiro filho, Flávio Rubens, nasceria em janeiro de 1931 e logo receberia a companhia da irmã Mariusa, a filha que seria a eterna paixão de Ari Barroso. Ari continuava trabalhando como pianista. Ele era um pai muito severo. Ele tinha dentro dele duas vertentes, que era o artista, que esse começava da porta para fora. Então lá tudo era possível. Agora, dentro de casa, ele era aquele pai mineiro, presente, atuante. Trabalhando em teatro de revista, musicando peças, Ari Barroso fez uma música para a revista É do Balaco Baco, chamada Na Grota Funda. Lamartine Babo, assistindo a estreia, ficou impressionado com a melodia que tinha a letra de J. Carlos. Na Grota Funda, na virada da montanha, só se fala na façanha do mulato da remunda, que acabou tendo nova letra, com versos de Lamartine Babo. Nascia naquele momento um sucesso eterno da música brasileira. No Rancho Fundo, gravado pela cantora Elisinha Coelho. Fez pra Elisinha cantar, que ficou esse clássico cantado, até o restitãozinho de chororó. Muita gente vinha perguntar se essa música era inédita, se essa música era nossa. Quem que era essa música? A gente falava, gente, essa música era em Barroso. Infelizmente, as pessoas não botam muito essas coisas na cabeça. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade Outras músicas surgiram na voz de Elisinha Coelho, cuja interpretação de No Rancho Fundo, Ari considerava das melhores feitas com suas composições. Vivo o mel da vida sozinha Tenho saudade, digo a verdade De um amor que passou Em pouco tempo de carreira, ele já era considerado um dos nossos grandes compositores. Em 1934, Ari foi à Bahia como pianista da orquestra Napoleão Tavares E ficou encantado com a boa terra. Baianas, comidas, ladeiras seriam revividas mais tarde em algumas de suas músicas mais conhecidas. No Tabuleiro da Baiana, quando eu penso na Bahia, na Baixa do Sapateiro, os Quindins de Ayá e Faixa de Setim Mas juro por Virgem Maria, que nada disso pode matar O que, hein? Os Quindins de Ayá E que mais? Os Quindins de Ayá E o que mais? Os Quindins de Ayá Me dá? Os Quindins de Ayá Mas quem sabe se esse amor Que ficou lá na Bahia Oi Já se acabou E se assim for Eu sei de alguém que me quer muito bem Quem é? Sou eu O seu ioiô Havia aquela cobraça A Ari Barroso não é o baiense, é o baiano Aquela brincadeira Por causa das músicas que ele fez em homenagem à Bahia E nós provamos que não Nós, através desse trabalho do Ari Mineiro A gente veio provar que Ari Barroso foi sim o baiense e muito mineiro A cantora Carmen Miranda, que dividia com Francisco Alves a preferência do público na década de 30 Tinha tornado-se sua intérprete mais querida e uma grande amiga Alô, Ari? Sim, quer? É a Carmen, meu amor Olha, hoje eu acabei de gravar no tabuleiro da baiana E com quem? Com o Luiz Barbosa Ah, ótimo! Mas eu acho que ele errou alguma coisa na letra Porque ele colocou Ao invés de eu cantar, ou melhor dizendo Meus trapinhos juntar com você Eu cantei meus trapinhos juntei com você O que você acha disso? É tanta coisa errada nesse mundo Que errar um verso não aumenta nem diminui Não é mesmo, minha flor? Você tem razão, Ari Você é uma maravilha Um beijo, meu querido Essa amizade era bem estreita A Carmen gravou 30 músicas do Ari Barroso 30 Foi o compositor mais gravado por ela E com alguns grandes sucessos Na Baixa do Sapateiro No Tabuleiro da Baiana Como vais você? Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Quase um pouco para mim também Não sei Se você fala, foi falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Eu digo E é de fim, este é capaz Abaixo todo santo ajuda Pra cima a coisa toda Amor, e como vai você? Vou navegando Vou temperando Vitadas de massa de tomate Todo mundo All right All right E três gotinhas de mãozinha Só três Só três Sem que a vizinha tem Um visão Mas que mora escondida Num Barracão Rasca o jogo E o dinheiro Boa Não é vantagem A vizinha é muito boa Pereré Ai Nunca deu Ai Nem dará Ai Só que pra ninguém Oi, também dizem que ela foi Ai Isso aqui É um pouquinho de Brasil Iai Ai Desse Brasil que canta E é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai Que não se entrega, não Isso aqui Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelisco que ela sabe dar O passo de batuco que ela sabe dar Olha o tombo nos quadris que ela sabe dar Morena boa que me faz pena Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa que me faz pena Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui É um pouquinho de Brasil Iai, filha Iai, eu Nesse Brasil que canta e é feliz 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 Ah Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Iai Que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelisco que ela sabe dar Um papo só de batuco que ela sabe dar Olha o tombo nos quadris que ela sabe dar Morena boa que me faz pena Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa que me faz pena Põe a sandália de prata e vem pro samba, samba Oh, samba Oh, samba E a mim gostaria de apresentar e chamar ao palco os atores que participaram desta homenagem Por favor, todos os atores aqui no palco Senhores Podem poder agradecer em um nome e conselho, promoção e todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para a realização desse evento Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iô, iô Esse Brasil que também é feliz, feliz, feliz Também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega, não Votapa, oi, caruru Mubuza, oi, tem um bu Ai, 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 ai Se eu pedir você me dá O seu coração Seu amor No coração Da baiana Tem Seu amor E o seu amor E o seu amor E o seu amor Pra você Juro por Deus Pelo senhor do bom fim Quero você Baianinha inteirinha pra mim Sim, mas depois O que será de nós dois Seu amor é tão vulgar e ganador Minha inteirada, minha inteirada, minha inteirada Tudo já fiz Fui até nunca enxerrei Pra ser feliz Meus trapinhos juntei com você Sim, mas depois Bom, o documentário que nós vamos assistir hoje à noite É o Brasil brasileiro de Arriba Pozo É o resultado de uma co-produção entre a STV e a Uitu Comunicações Mais uma vez Mais uma vez eu quero Em meu nome Em nome de toda a equipe da STV Agradecer a presença de todos Que vieram nos prestigiar aqui Essa noite Quero fazer um agradecimento especial A Mariusa Filha do Arriba Rosso Ao Márcio Neto Do grande compositor Arriba Rosso Que vieram do Rio de Janeiro especialmente Para essa pré-estreia aqui essa noite Muito obrigado De qualquer maneira Em termos de programação A gente não poderia deixar de registrar A satisfação da rede Sesc Senac Televisão Em sair na frente deste ano Que é considerada oficialmente o ano do Seminário do Arriba Em termos de televisão Por lá e adiantar seis meses Uma ação comemorativa A data tão importante Eu acho que a STV Dentro do seu perfil Do seu papel De formar cidadão De contribuir para o desenvolvimento deste país Dá uma demonstração inequívoca Que está caminhando No rumo certo Porque o documentário Que resgata tudo aquilo Que o Arriba Rosso Representou para todos nós brasileiros Neste momento é fundamental Para que as novas gerações E aquelas que não tiveram A oportunidade de ter um convívio Mais próximo com ele Para que tenham a noção exata Do que é ser brasileiro de verdade Então nesta parceria com o Educa É uma parceria vitoriosa Nós temos a satisfação De apresentar o documentário hoje Colocar na grade Nesta semana na sexta-feira E até de estender a exibição do documentário A TV School Irmãs Públicas Educativas e culturais do Brasil inteiro É um prazer muito grande Obrigado a todos pela presença E bom documentário Boa noite Primeiro que agradecer A todos que vieram Amigos Conhecidos Gente que eu estou conhecendo hoje E agradecer Principalmente a STV Por acreditar no nosso trabalho Já é uma parceria Que a gente executou vários documentários E acho que a Ibarroso Vai ter um tempero E um gosto especial Muito carinho Muita dedicação Eu acho que assim Ele completa um ciclo Não só técnico Mas como artístico Dos documentários De se criar uma forma Se criar um jeito De apresentar a história Que agrade Tanto adultos Quanto crianças Que na realidade O nosso sonho E objetivo É informar E formar Junto com a STV Que todos possam Conhecer Os ídolos Compositores Atores Todos os esquecidos Que a gente não pode esquecer Eu espero que vocês gostem Desse documentário Que eu estou feito Com muito carinho Agradecer Técnica A TV A todo mundo Muito obrigado Agradecer a todos Que participaram Do trabalho A Ibarroso E dizer que Esse programa Para mim É dedicado A criação A Ibarroso Mais gostosa A vida inteira dele A sua filha Marisa A Ibarroso Saulo A Ibarroso A Ibarroso A Ibarroso O leque dos coqueiros O sorrindo das crianças A toada dos barqueiros Mas juro por virgem Maria Que nada disso pode matar O que? Os quindins de iaiá E o que mais? Os quindins de iaiá E o que mais? Os quindins de iaiá Me dá? Os quindins de iaiá O que mais? Os quindins de iaiá Pois é Qualquer trabalho É extremamente importante E interessante Agora você representa Alguém Que não é uma ficção Alguém que foi Uma personalidade Marcante Atuante Extremamente conhecida No mundo todo E comemorando Seu centésimo aniversário É muito mais complicado É muito mais difícil Uma personagem de ficção Você pode criar Em cima dela A vontade O que você quiser Você pode inventar E uma personagem Que foi real Que pessoas ainda lembram Conhecem E conviveram Você tem que Se aproximar um pouco Dessa personagem Você não pode inventar Em cima dela Se você cair Para a imitação Eu acho que você Acaba ficando ridículo Então eu acho Que você tem que fazer Um pouquinho Como um pintor Que vai fazer O teu retrato Mas ele não faz A tua fotografia Ele capta A tua essência Então eu acho Eu acho que foi Extremamente importante Tentar captar A essência Do que era Aquela personalidade Chamada Glória E quando se falou Em fazer Ele barroso Realmente a produção Tremeu um pouquinho O tempo era curto Como sempre E os detalhes enormes Para a gente Poder solucionar Principalmente Detalhes de logística Quando você tem Que deslocar a equipe Para vários lugares Para outros estados Captação de imagens Que teriam que ser feitas Assim Em pouquíssimo tempo Seleção de material Pesquisa Autorização de imagem Marcar as entrevistas Com as pessoas Que iriam dar os depoimentos Enfim Música 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 Sempre Eu acho que talvez O nosso astral É muito bom Quando nós nos propomos A fazer um trabalho Um trabalho sem estrelismos Onde todo mundo Dá o melhor de si Todo mundo colabora É o resultado Música 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 O ar importando documentário Tinha que ser produzido em dois meses E sempre uma produção curta De dois meses Obviamente causa estresse Causa Confusão Tensão de todas as partes Então existe uma preocupação Da direção Da produção De todo o pessoal Que dirigia Chefiava a equipe E sempre manter o bom humor Mesmo nas situações difíceis Nunca perder o bom humor Para que as pessoas Fossem contaminadas De uma alegria A ideia era Que todos fossem contaminados De uma alegria E virassem uma grande família Produzindo Música 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 Quando fica bem feito Que cai em cima Aí dá uma satisfação Muito grande Está entendendo? Por exemplo No caso da moça Que faz A Linda Batista Ela está perfeita Entendeu? Eu senti até um Fissão Quando eu vi Ela Encarnar A Linda Batista Reencarnar Na moça Fiquei assim Passado Possuído E está perfeita Esse é o fã Esse é o fã Número 1 Da Emilinha Só tinha uma Que rivalizava com ela E não era brasileira Era portuguesa De pé de abril Música Você tem que mostrar um Orlando Silva Você tem que mostrar um Orlando Silva Você tem que mostrar uma Rosina Pagã Você tem que mostrar uma Dircinha Batista Uma Linda Batista Um Nuno Roland Nomes que Podemos dizer São respeitáveis Desconhecidos Que a mídia de hoje Não conhece Ao mesmo tempo Ainda existem Contemporâneos De Ari Barroso Desses cantores Que lembram nitidamente De como cada um era As características pessoais E de interpretação De cada um deles Então O desafio era grande A quem agradar Como você encontrar pessoas Como encontrar uma Linda Batista Que fosse próxima Realmente A verdadeira Linda Batista Mais uma vez Eu acho que algo Uma força maior Ou por que não dizer O próprio Ari Resolveu nos auxiliar Entendeu? E mandou as pessoas certas As pessoas foram chegando E foram entrando no personagem Foram entrando Tomando a forma Foi uma surpresa muito grande Quando de repente Você olha Vê uma Linda Batista A atriz que chegou Para fazer a Linda Perfeita Quando ficou caracterizada Era a própria Linda Batista Eu passei na ponte A ponte estremeceu Água sem veneno Quem bebeu morreu O problema maior Na verdade Ele é técnico Porque Esse período De impressão Trabalha muito Com a impressão Por pontos São pontos Muito redondos E distanciados Que formam a imagem E quando isso Entra no vídeo Realmente A gente Até alguns documentários Deixam passar isso Até estrangeiros Mas a gente Não aceita Esse tipo de padrão Então eu tenho Que transformar Esses pontos afastados Numa textura De pele De roupa Então eu tenho Que retrabalhar E reunir Todos esses pontos Através de uma técnica Específica Isso é trabalhoso Isso é a parte mais dura Do trabalho De tratamento de imagem E depois Além do mais Eu aprendo A cada documentário Eu estou aprendendo Um pouco da nossa história Um pouco daqueles personagens Com a minha idade Que já passaram Pela minha vida E como menina Eu nem às vezes Dava importância Para eles E de repente Eles voltam E eles trazem A minha própria história Trabalhar com o Dimas É muito legal A gente Já está trabalhando Há três anos Junto E É muito bom Porque A gente já Chegou num ponto Que a gente não se fala mais Um olha para a cara Do outro e fala Olha Essa cena ficou Uma porcaria Para não dizer outra coisa Ou a gente olha Um para a cara do outro E fala Essa valeu Não precisa nem repetir Então existe uma sintonia Entre a gente Muito grande Um tempo mais tarde Tem uma motivação Entendeu? Eu não me controlo muito Sou um entusiasta Eu acho que O grande motivo Dessa grande dupla Eu e o Felipe É isso Talvez os gênios Estão diferentes Ele é muito sensato Eu sou muito desequilibrado Não é vantagem A vizinha Muito boa Ai, dizem que A vizinha Tem Um visão Mas que mora Escondida Num Barracão Rasca o jogo E o dinheiro Boa Não é vantagem A vizinha Muito boa O pessoal Quando está na pauleira Não tem essa não Tem que trabalhar mesmo E não pode parar Agora quando está Mais sossegado Então fica Um ambiente mais tranquilo Senão é Pauleira Mas o grande Tento A grande vitória Eu acho que Para todos nós Da equipe Que fizemos O Brasil Brasileiro Dele Barroso Foi ter contado Com o Roberto Francisco Fazendo o Ari Foi um arranca De atores 18, 20 atores Aquele corre-corre Sena tal Maqueia Troca de roupa Sobe, grava O outro consecutivamente Depois você está Eu estava como um cantor Orlando Silva Cabelo preso Que tem o cabelo grande Que tem o cabelo curtinho Volta Tira a maquiagem Solta o cabelo Foi um cura Mas foi gostoso É um clima gostoso Trabalhar Esses bastidores Da uidula Da gravação Do documentário Como esse Um documentário Como esse É uma coisa bem Além de ilustrativa Para mim É educacional Eu aprendo muita coisa As pessoas que a gente Entrevista também São pessoas que a gente Nunca viu E a gente vê Que essas pessoas Têm um grau Assim de informação E de muita coisa Que a gente assimila aquilo Assiste aquilo Vê aquilo A pessoa falando Para você Contando uma história Eu me considero Assim fazendo parte Daquela história E dando continuidade A história Eu queria inovar muito Então foi legal De voltar De voltar para trás Da câmera Que é um negócio Legal Dizem que a vizinha tem Unição Mas que mora Escondida Num barracão Rasga o jogo E o dinheiro voa Não é vantagem A vizinha é muito boa Saindo com o papai na rua Era assim Outro bolo de pessoas Então para nós andarmos Às vezes um quarteirão Ali na Avenida Rio Branco Principalmente Era uma luta Ari Compositor Pianista Radialista Jornalista E locutor esportivo Também foi o vereador Da UDN União Democrática Nacional Que conseguiu O apoio decisivo Da bancada majoritária De 18 vereadores Do PCB Para a construção Do estádio Do Maracanã No Rio de Janeiro O projeto é dele Mas ele viajou Porque ele tinha Orquestra dele Ritmos brasileiros Ele viajou Quando ele voltou Ele encontrou O projeto dele aprovado Com outro Com o nome De outro vereador E o Mendes Moraes Então homologou Tanto que hoje É uma homenagem Tem para o prefeito O prefeito Era o Mendes Moraes Mas ele é que é Tanto que hoje Ele tem um busto Lá no Maracanã Na década de 50 Ari também Continuou brilhando Como compositor Foram daquela fase Grandes sucessos Como É luxo só Folha morta E risque Gravado originalmente Por Aurora Miranda E que conseguiria Repercussão nacional Com a interpretação De Linda Batista O mundo está perdido Mesmo Agora tem até Um samba moderno Que diz Afogue a saudade Nos copos de um mar Isto É uma deslavada Propaganda De bebida alcoólica Mas ali Esse samba é seu É mesmo De mancha Ele morreu de rir Morreu de rir Porque ele tinha Composto na realidade Porque ele compunha Muito rapidamente Ele tinha As pirações Estavam no piano Fazia música Ele tinha feito Rio de Bolero E esqueceu Porque ele saiu Sem querer E como ele criticava Muito as músicas Que não eram Do ritmo de samba Ele nem lembrava Mais do rixo Porque o rixo Tinha sido dele E é uma música Lindíssima Que até hoje Todo mundo canta No início da década de 60 Ariba Rosa era um homem Descontente e amargurado Com os rumos Da nossa música E do gosto popular A princípio Não gostava da bossa nova O que não o impediu De colocar A felicidade De Tom Jobim E Vinícius de Moraes Entre as dez melhores Músicas populares De todos os tempos Aria era assim Impulsivo Sempre pronto A criticar Violentamente As coisas Que julgava errada Desde pequena Eu tive que Entender Aquele pai Que de repente Explodia Numa dessas explosões Elas eram Tão desproporcionais Acho que no final A gente acabava rindo Inclusive ele Não é? Quer dizer Então como que um homem Explode de um lado E daqui a pouquinho Tá rindo Tá beijando Tá 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 acarinhando E eu tinha que entender Esse homem Não é? Então eu fui entendendo O seguinte Que dentro daquilo tudo Havia um homem Uma pessoa Com uma sensibilidade Tremenda Pra sua irmã Pra sua irmã A minha filha A Mariusa Está namorando Com o Isaac E o que que tem isso? A minha filha Namorando com o mesmo Um boêmio Ora papai O senhor também é um boêmio O senhor também bebe Mas eu não vou Me casar com a Mariusa E Isaac Ari fazia questão de citar Era um de seus melhores amigos Esse elemento provocador Estigante Irreverente Associado a esse mau humor Dá uma personalidade Muito interessante Aquela irritação dele Ele tinha uma irritação O mau humor Muitas vezes Fabricado Ele fez aquela marca Era a marca registrada dele Ele era o cara Que dizia a verdade Ele tinha que dizer alguma coisa A você que pudesse até te magoar Ele dizia Desde 1961 Ari Barroso estava doente Cirrose hepática E vivia afastado do Rio No seu sítio em Araras Rio de Janeiro Chegou a retomar seu programa na TV Encontro com Ari Mas a doença não o deixava Ari já era mau humorado Ele era um mau humorado Muito engraçado As pessoas provocavam ali Para ver o mau humor dele Agora imagina Com cirrose E a beira da morte O humor dele como estava O Luiz Peixoto Foi visitá-lo E no caminho Para a Casa de Saúde Comprou um Um sapato novo Quando ele saltou na Casa de Saúde Ele viu que o sapato Fazia um barulhinho Ele foi com cuidado Que o sapato fazia barulho Abriu a porta E o Ari estava lá no canto Da cama Estava de lado De costas para a porta Ele foi lá Olhou o Ari Deu um beijo no Ari Voltou Com cuidado Quando estava chegando na porta O Ari virou Falou assim Luiz Peixoto Isso é sapato Que você usa Para visitar Um humor imundo A gente não estava Preparado para A vida da gente Era uma festa Não é? E de repente Ela cai Aquela Tragédia No colo da gente Não é? Em fevereiro de 1964 Seu estado de saúde piora E é recolhido ao hospital Uma das causas Que fez com que Ele não conseguisse Não sei Ultrapassar a doença É porque ele melhorava 50% Ele já estava trabalhando Ele em coma Ele cantava o solemnio E aí a filha dele A Mariusa Ela cantava E de propósito Ela adentuava Você sabe que ele dava branca? Domingo 9 de fevereiro de 1964 21 horas e 50 minutos Ari Barroso morreu No momento em que O Império Serrano Estava entrando na avenida Com o enredo Aquarela Brasileira Em homenagem a ele No momento em que A escola estava Para entrar na avenida Eles ainda estavam Na concentração A repórter A repórter de campo Entrou no ar Anunciando A morte do Ari Então houve um instante Assim de consternação Geral Solicitou-se Do público E da escola Um minuto de silêncio E a notícia Caiu como Um meteoro Sobre a face do planeta Foi de um efeito Devastador E quando a gente Conseguiu desvencilhar O corpo E levar para A capela Santa Terezinha Quem estava Passando Na frente Da igreja Era o bloco Do morro Que a gente Morava Então Quando eles Souberam Que tinha acontecido Com o papai Todos fantasiados Porque eles tinham Acabado de desfilar Na Na Rio Branco Não é Então eles Pegaram o caixão Do papai E entraram Com eles Na igreja Então eu achei Isso de uma De um Uma beleza Né De De É coisa de cinema É coisa de cinema Quer dizer Ele entrou Dentro Para dentro Da capela Carregado Pelas Pelas Bailarinas Pelas Odaliscas E pelos Palhaços Que faziam Parte Do cordão Né Eu acho Esse final O arremate De um artista Foi um choque Um Deus Um Gershwin Brasileiro Um Cole Porter Então Hoje Os grandes Compositores Estão esquecidos Morrem De repente Esquecem Todo mundo Esquece E não pode Esquecer Não tem como Descrever Para você Qual foi As escolas De samba Saíram Nesse dia Que ele morreu Mas não houve Desde um Passista Até um Puxador de samba Um programa De rádio Que Não fizesse Dolorosamente A notícia Desse assim Como uma coisa Muito dramática E a morte dele Para mim Foi o coroamento De uma vida De um artista De um Predestinado Sem dúvida alguma Era um compositor Que sem se deixar Levar Com nenhum desmudido Foi se ajustando E foi se adaptando A cada uma das tendências Que a música popular brasileira Adotou Desde o momento Em que ele se assumiu Como compositor Mas não está recebendo Até agora As homenagens Todas que ele merece Que ele é realmente Um dos compositores Mais importantes Da nossa música popular E que mais exaltou O nosso país O primeiro mito Que o Brasil fez Ele é lembrado Com a música Aparela do Brasil Mas ele fez Inúmeras canções Samba, canções Etc Composições E ele não é tão exaltado Quanto realmente Ele deveria Espero que Ele não seja esquecido Depois dessas comemorações Do seu centenário De nascimento Porque a sua obra É perene Atual É belíssima E viva de nacionalismo De brasilidade Sei que me dão por morto Mas meu grande conforto É que eu sou eterna Porque Deus me quis assim Realmente Deus quis E ele tinha Outra coisa importante Que eu acho De fazer esse documentário Fazer esse programa De televisão Sobre ele Porque ele Enlouquecia Ele mesmo dizia Eu fico louco Quando não vejo Meu nome nos jornais Será que a minha música É imortal? Quer dizer, mal seria ele O Ali Barroso É desses caras Músico então É fantástico Músico que não conhece O Ali Barroso Quando entra em contato Meu Deus Esse cara era bom E isso vai acontecer Evidentemente Cada vez mais Cada vez mais A música dele Vai ficar reconhecida Então eu acho Que nos cem anos Nós devemos prestar Uma grande homenagem A ele Mas reduzindo Um dos 200 anos Essa homenagem Será maior Aliás Você será testemunha Ari Barroso O brasileiro Que soube ser O mais brasileiro Dos brasileiros Saudades de Ari Brasileiro Barroso Meus amigos Antes de dar Por terminado Este documentário Eu quero dizer Que deixei nele Tudo de mim Pensamento Alma E coração Que ele sirva Pelo menos Para que todos vocês Me tenham Junto de vocês Nas horas Que vocês quiserem De tristeza Ou de alegria De esplim De saudade De prazer Sem que a vizinha Tem Um vidão Mas que mora Escondida Num Paracão Rasga o jogo O dinheiro Boa Não é vantagem A vizinha Muito boa Onde Sem que a vizinha Tem Um vidão Mas que mora Escondida Num Paracão Rasga o jogo Que o dinheiro Boa Não é vantagem A vizinha Muito boa Tereré Ai Nunca deu Ai Nem dará Ai Só que pra ninguém Oi Também dizem Que ela foi A Paris E que não se casou Por lá Por um fim Hoje fala Francesa Não é vantagem A vizinha Muito boa Também dizem Que ela foi A Paris E que não se casou Por lá Por um fim Hoje fala Francesa Não é vantagem A vizinha Muito boa Tereré Ai Nunca deu Ai Nem dará Ai Sorte pra ninguém Oi Dizem Que a vizinha Tem Um vidão Mas que mora Escondida Num Paracão Rasga o jogo Dinheiro Boa Não é vantagem A vizinha Muito boa A senhora está gongada Retire-se Esse jogo Era realizado Num auditório E tinha um gongo Que era o macalé O macalé que fazia O que batia o gongo Então o cantor Estava cantando O Ari Barroso Não gostava Olhava O macalé dava o gongo Era temível Porque o Ari Era muito rigoroso Ele queria tudo Muito bem feito A gente quando cantava Como calor Para ele Tinha que cantar bem Para ele dizer Se tinha ou não Talento para continuar Senão ele mandava lavar roupa Vai lavar roupa minha filha Você não nasceu Para cantar Aí fui ao programa do Ari E o Ari Quando eu imitava ele Ele morria De dar risada O calor que passava Pelo programa dele E não era Gongado Ele se considerava Um artista E o público também Fulano passou No programa do Ari Barroso Cantou E não foi gongado Foi bem A partir de 1937 Os programas de Calouros De Ari Barroso Ficaram famosos Pelos disparates Que os candidatos Diziam Ele perguntava Para o Calouro O que você vai cantar Meu filho Ele usava sempre Essa expressão Meu filho O Calouro dissesse Eu vou cantar Um sambinha Pronto Aquilo já Despertava o mau humor Ele já dá uma lição de moral tremenda No calouro Meu filho Não fale sambinha E tal Por aí Afora O samba é uma música Que merece respeito E aí Dissertava a respeito do samba Dava uma lição De como ele via o samba E uma lição de moral No calouro Nunca mais Ele ia chamar de sambinha Hoje então Ele ia sofrer demais Porque no nosso tempo O artista de rádio Como eu sou Tinha que ter talento Pelo menos voz Que se não soubesse cantar Como é que ele ia transmitir Uma canção Se ele não aparece O que é que a senhora vai cantar? Escrava Isaura E quais são os autores Dessa Escrava Isaura? Aqui toda música Tem um autor Ariba Rosso Quem? Ariba Rosso Sim senhor É bom Sendo assim Vamos todos juntos Conhecer essa tal Escrava Isaura De Ariba Rosso Quem te deixou Escrava Isaura? A senhora está gongada Retire-se Quem se deixou Escrava Isaura? Era inquietação Aí quem te deixou Escravizar Era quem se deixou Escravizar Num abismo da paixão Quem se deixou Escravizar E no abismo Despencar De um amor Ele era Igualado Perácio Ele tinha uma gaitinha De um plástico Bem fininho Uma coisinha bem simples E ele anunciava o gol Tocando aquela gaitinha Só que a gaitinha dele ficou famosa Porque quando era jogo do Flamengo O Flamengo ganhava Era Quando era o outro Fazia o gol de fio Ele se empolerou com uma capa de chuva Em cima do telhado Onde ele tinha uma visão do estádio Para fazer a retransmissão De um jogo Brasil-Luguai E é genial isso Mas ele criou várias coisas No esporte Ele criou Ele criou o repórter O repórter de campo É uma invenção dele Ele criou um repórter Cujo apelido era Canarinho E ele continuou lá Ele inventou o comentarista De meio tempo No primeiro intervalo No Brasil O primeiro comentarista De futebol Entre o primeiro e o segundo tempo Naquele intervalo Chamava-se José Maria Escaça Maria era capaz de tudo Ele inventava qualquer coisa O Ari como doutor era perfeito Ele mesmo torcendo pelo Flamengo Ele sabia transmitir uma partida As emoções de uma partida de futebol Eu adorava ouvir o Ari irradiano Somente o Flamengo Porque ele era flamenista Doente, né? Ele torcia Ele torcia Quando estivesse no campo Como um torcedor Quer dizer, não pode O locutor não pode torcer, né? Ele criticava o jogador do outro time Ele brigava com o jogador do Flamengo Já começou a fazer besteira Quando o jogador não fazia a coisa certa Era Flamengo doente Ele era tão positivo Tão positivo Que ele fazia isso Ele torcia quando irradiava Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre o hei de ser De 1950 O Flamengo perdeu para o Bangu O Bangu tinha ultimato O vizinho estava no Bangu O Bangu, o Flamengo perdeu O Bangu por 6 a 0 Então disse que chegou um cara no Maracanã Quis comprar um ingresso O bilheteiro falou Não, nós estamos fechando O jogo já está acabando Falta uns 5 minutos Aí disse, mas não quero ver o jogo não Eu quero o ingresso para ver a cara do Arie Barroso Você vê o sucesso que o personagem fazia Era uma briga, ele era Flamengo doente Ele brigava até com os outros flamenguistas Conseguia brigar porque ele estava sempre discordando do time Ou do treinador do time Eu me lembro de discussões infindáveis deles Eram todos flamenguistas esse grupo de amigos E eles brigavam porque sempre achavam que o tal jogador estava na gaveta Porque o outro, não sei o que, eu me lembro tanto dessas conversas de futebol Que eu não entendia nada E eu não era flamengo Se o Flamengo perdesse, ele chegava no ensaio assim Vocês todos são os horrores Você não sabe cantar Você não sabe dançar Ele era um horror Então a gente, do show, eu, os cariocas, Castrinho, Terezinha, Elisa Nós começávamos a torcer para o Flamengo ganhar Porque quando o Flamengo ganhava Eu era a diva Eu era a Maria Callas Eu era a cantora mais importante do mundo O Castrinho, nem o Chico Anísio chegava perto dele Nunca ninguém pensou no Brasil de uma forma tão poética Tão generosa, tão carinhosa Colocando no mesmo peso e com a mesma medida Os pontos positivos, os pontos negativos As noites claras de luar Brasil 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 Isso ficou antológico Todo mundo, quando fala de Brasil, já vem Qualquer país Lá vem o Brasil 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 Em 1939, numa noite em que uma chuvarada sobre o Rio de Janeiro obrigou o boêmio Ari Barroso a permanecer em casa, impossibilitado de sair para encontrar-se com os amigos, Ari foi para o piano e lá ficou até concluir a composição Aquarela do Brasil E o cunhado dele criticava, porque disse Mas ali, coqueiro que dá coco, você já viu uma coisa dessa? Ele disse, ah, é poeta, é coisa de poeta, é um coqueiro que dá coco, um coqueiro que dá laranja, um coqueiro que dá banana, eu sou poeta, eu faço o que eu quiser. Esse coqueiro que dá coco Oi onde amarra minha rede Nas noites claras de luar Todos sabem que foi a Aracicortes quem lançou no teatro de revista, na revista Entra na Faixa, Aquarela do Brasil Depois foi cantada logo em seguida, no teatro municipal, por Cândido Botelho, na Ferri, no espetáculo Juju e Balangandas. Quando todos esperavam, todos não, o próprio Cândido Botelho esperava gravar, o Ari preferiu Francisco Alves. E era 1929, já estava o clima de guerra, já havia um clima de guerra, o patriotismo aí começa realmente a mexer com as pessoas. E ele fez a coisa, o Brasil realmente é uma homenagem ao Brasil, mas o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, da divisão de imprensa e propaganda, da ditadura, que era, enfim, que proibia, que censurava, que estimulava para fazer certas coisas e tal. Não gostou da letra, e quis cortar aquele verso Brasil, terra do samba e do pandeiro, que considerou isso uma coisa menor. E o Ari teve que brigar, teve que brigar para manter esse verso. Ele começou a compor, e essas duas músicas, as Três Lágrimas e Aquarela do Brasil, foram se misturando no cérebro dele. E ele compôs assim, ao mesmo tempo, esses dois clássicos do nosso cancioneiro. O Ari dava muita sorte com o Intécto Feminino. Muita sorte, porque... e masculino também. Agora, se você perguntar para mim, qual a melhor interpretação já feita de uma música de Aníbalos, aí eu escolho Aracídia Almeida, no Camisa Amarela. Encontrei o meu pedaço na avenida de Camisa Amarela, cantando a Floresvela, foi a Floresvela. Convidei o avô da praça, em minha companhia, exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu do turbilhão da galeria. Aliás, não foi só eu que fiquei empolgado não, o Ari, na época, que queria que a Araci gravasse a corela do Brasil. Os sucessos musicais começaram a tornar-se frequentes na vida do compositor Ari Barroso, tendo como intérpretes os maiores cartazes da música brasileira da época. Parque, com tudo eu sou feliz, assim meu amor não me deixou. Ai, a minha vida é uma cachoeira perdida, o barulho dá água, canta minha mágoa, a torrente passa, seu sonho é fumaça, Chua, chua, chua. Também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumar saia, e não se entrega não. Olha o dente na cadeira que ela sabe dar, olha o doido no quadrinho que ela sabe dar, olha o passo de batuque que ela sabe dar, olha só o bebeleco que ela sabe dar. Nós dois fazemos de beber um bocadinho, e se a mesma água se envenena, pra morrer juntinho o anego, morrendo sufocado de carinho. Opa, 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 cavalinho alantã, não erra de caminho, não. Opa, 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 cavalinho alantã, O anego velho tem pena de ter-se acabado, o anego velho carrega esse corpo sem paz. Trabalha, 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 trabalha. Quero deixar-te assim, sem atribulações, por aqui longe de mim, não tenhas ilusão. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão E cabe bem direitinho dentro do meu coração Essa música, eu acho, que é a imagem do Erick. Que ele dizia que a música estava entranhada na pele dele, na alma dele, no sentimento. E, na verdade, se você procurar, você vai ver um M na palma da sua mão. Porque as pessoas falam, e, claro, aquarela do Brasil, aquarela é um hino. Risque é uma tragédia, não é? Mas Maria era o que ele tinha um carinho muito especial por essa música. Em 1941, a cantora Dircinha Batista, uma das grandes musas do Mestre Ari, servia de porta-voz para o nacionalismo exacerbado do compositor, criticando abertamente as músicas estrangeiras em Eu Gosto do Samba. Sempre tinha uma discussão. E ele sempre estava no meio da discussão e sempre defendendo a música brasileira. Como é isso? Você gostou? Ok. Mas eu gosto de samba Tem parece um bamba E tem tipo de espaço Mandira Eu estremeço toda E samba de droga Fijinha, 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 Maricai Eu nasço tropical Eu nasço a terra ideal Eu sou brasileira incestada Mas no meu corpo moreno Circa no peneiro Da bacifada, olha a coita Aí o pão tem o tchê-tchê-tchê-tchê E o tamborim, pá-pá-pá-pá O Brasil, quem fala, fala de água O que eu samba, mexe com a gente ou não mexe Feliciosamente, ah, amelorentemente Ah, maliciosamente, ah Assustadora Mas foi a aquarela do Brasil que lhe deu fama e dólares Só não ficou nos Estados Unidos porque não se adaptou E como está aí também nas pesquisas Ele não ficou nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos não tinha Flamengo O que o americano gostava dele, ficava encantado com ele Isso era um fato Eu não vejo meu pai conseguindo morar lá não Não é? Porque o estilo de vida americano, que eu não discuto se é bom ou se é mal Mas não tem nada a ver com ele Meu parou dos bate-papos, dos botequins, do futebol, do Flamengo Mas ele foi muito homenageado lá Ele foi, se tornou amigo de vários artistas, de vários músicos importantes, inclusive Ele foi convidado para jantar pelo Benny Goodman Foi através dos filmes de Walt Disney, Alô Amigos e Os Três Cavaleiros Este o primeiro filme com desenho animado e que tinha a participação da cantora Aurora Miranda E a estreia do personagem Zé Carioca, que a música de Ari Barroso conquistou fama mundial O Brasil samba que dá, bambuleio que faz ginga O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Em 1944, foi chamado a Hollywood para musicar filmes No estúdio da Fox, conviveu com atrizes famosas como Mary Anderson, Vivian Blaine, June Haver E o reencontro com a querida amiga Carmen Miranda Para a Republic Pictures, fez a música para o filme Brasil O samba Rio de Janeiro acabaria sendo indicado para o Oscar da Academia de Cinema, Artes e Ciências de Hollywood Três vezes, Ari Barroso foi chamado a Hollywood Um detalhe também que eu soube mais tarde, me foi dito pelo Richard, marido da Aurora Miranda Disse, Maruza, você não sabe, mas o seu pai foi o primeiro artista estrangeiro A não querer ficar em Hollywood Ele quando soube que iria sair dos Estados Unidos para a América do Sul, o último avião de carreira Ele não conversou, ele arrumou as malas e veio embora, deixando todo mundo Carregou a peixe de vendido, de sujeito que se entregou ao americano Todas essas bobagens, porque na verdade o Ari era um homem de alma e de personalidade absolutamente global, internacional, universal Ele se daria bem em qualquer lugar E a obra dele, vou te contar, ele está mais conhecido no Brasil por causa dos americanos Que a vida inteira usaram aquarela do Brasil, enfim Isso foi sempre muito comentado de ser a música brasileira mais tocada nos Estados Unidos Tem um detalhe, ela foi incluída no filme Melodia Imortal, Tyrone Powers E o Ari tinha loucura por aquele filme, porque ele sonhava de ver a vida dele assim em filme E ele, só quem tocava o piano era o Carme Cavallaro, tocava com ela E ele, só quem tocava o piano era o Carme Cavallaro, tocava com ela